Festa de final de ano chegando, eu já entrei no clima, como eu disse nos últimos vídeos. A gente vai começar a preparar a nossa ceia. Daqui para o final de dezembro a gente vai fazer uma sequência. Ele fica até o final que vocês vão ver o que eu tenho de presente para vocês. Já vou começar o meu presente agora. Vai durar o mês todinho até o final do mês de dezembro. Então é isso. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, ativem todas. Eu elaborei um cardápio de final de ano para as festas de Natal e Réveillon. Bem cuidadosa, com os ingredientes que vocês vão ter facilidade de encontrar. Cardápio não muito caro para todos. Um cardápio que eu preciso fazer. Eu vou dar a dica de decoração. Tudo aquilo que a gente precisa para deixar a nossa mesa rica, bonita, do jeito que a gente merece. Certo? Então é isso. Preste atenção nos ingredientes e no preparo. E não esqueçam de passar lá na descrição do vídeo. Para compor a mesa de frios, a gente vai começar pelos molhos. Porque a gente vai preparar e colocar na geladeira, para servir ele bem geladinho. Então aqui eu tenho meia colher de sopa de mostarda. Um dente de alho pequeno, que eu vou ralar. No ralo mais fino que você tiver. Aquele ralador ali, ele é bem baratinho. Há dois anos atrás, quando meu esposo comprou, eu comprou ele por 5 reais. Ele tem por trás, eu já mostrei vocês algumas vezes aqui. Está vendo aqui a frente? Ele aqui atrás, ele tem um ralo para gengibre. Que sai quase como uma pastinha. Claro que vocês não são obrigados a ter. Mas aí vocês podem socar e ralar. Para esse alho desaparecer. Se o seu dente de alho for grande, você parte no meio. Porque é só para saborizar essa base de pâté que a gente vai fazer. Aqui eu tenho meia xícara de catupiry. Aí vocês procurem um catupiry de boa qualidade. Porque ele tem que ter uma consistência cremosa firme. Creme de leite, uma caixinha. E uma caixinha, a mesma quantidade de creme de leite e de maionese. Todos os dois procuram de qualidade. E o mais firme possível. Eu vou dizer até a marca. Esse meu creme de leite é Nestlé. Mas eu não sei se pelo calor do Nordeste. E está em temperatura ambiente. Ele está meio líquido. Aí vocês podem botar na geladeira. Eu não botei. Está em temperatura ambiente. Mas ele vai ficar mais firme depois de pronto. Porque a gente preparar tudo. Vai para a geladeira e vai ficar mais firme. Aí eu vou fazer um pâté de tomate seco. O pâté é opcional. Você pode pegar uma latinha de atum sem óleo. E misturar depois dessa base que a gente vai fazer. Esse meu tomate seco tem a receita aqui no canal. É um vídeo bem antigo. Um dos primeiros vídeos. Mas vocês podem fazer o tomate seco. Vou comprar pronto. drena, né? Tira o azeite dele. Porque ele vem e não conserva de azeite. E faz o que eu vou fazer. Então, olha. Tomate seco. Aí eu vou usar para temperar. Esse meu tomate seco está temperado só com pimenta do reino, sal e orégano. Vou usar pimenta calabresa. Um pouquinho de páprica picante. Para temperar o pâté de tomate seco. Sim, um pouquinho de manjericão também. Que isso é opcional. E vou fazer um pâté de limão. Vou usar o suco e a raspa. O limão. Mas vocês podem usar limão siciliano. Que vai ficar maravilhoso. Só que ele é menos ácido. Aí eu gosto mais de acidez mais potente. Do limão taiti. E vou usar junto com ele também. Um pouquinho de salsinha e cebolinha picada. Para ficar um pâté de limão com ervas. Então, vou começar a fazer o pâté. Vou descascar o alho e mostrar a vocês o que eu vou fazer com ele. Nessa minha receita de pâté, o alho ele entra cru. Então, nesse caso aqui, obrigatoriamente vocês vão fazer isso. Eu não me importo com isso aqui que tem dentro. Principalmente se tiver assim branquinho. Mas vocês tem que abrir para saber se está verde. Porque essa parte aqui é a parte indigesta do alho. Se tiver verde, então. Vamos fazer com que as pessoas fiquem arrotando o alho. E o alho aqui não tem a intenção de ter um sabor marcante, não. É só para temperar. Então, vocês vão tirar essa partezinha de dentro. Essa minha está branquinha. Não teria tanto problema. Quando é verde, que é pior. Mas vocês têm que abrir para olhar. Se você está fazendo para casa e todo mundo gosta de alho, não tem problema. Mas vocês, principalmente se estiver fazendo para muitos convidados que vocês não conhecem, passam isso, certo? Tirem as duas. Vocês vão ver logo. Se estiver verde, então, fica mais fácil ainda. Aí tirar isso daqui antes de ralar. E a gente vai começar a base do pâté. Então, aqui tem a maionese. Não esqueçam de passar na descrição do vídeo. Ou nos primeiros comentários que vocês vão encontrar o que eu estou deixando para vocês em PDF, caso vocês queiram imprimir. Que vai estar com a receita completa, bem explicadinha. E tem também na descrição do vídeo, caso vocês não queiram baixar o presentinho que eu deixei para vocês. Aí vocês podem pegar na descrição do vídeo também. Aqui tem o catupiry. Olha como ele é firme. Está vendo? Isso é muito importante. Para dar a textura do seu pâté. E o creme de leite. Aqui tem uma caixinha. E o meu está bem líquido. Assim, como eu expliquei, deve ser por causa do calor. Mas vocês podem botar na geladeira. O meu está em temperatura ambiente. E ele vai ficar mais firme também depois de pronto. E vou colocar aqui também duas colheres de sopa de azeite. Uma. Duas. Pimenta do reino branca. Pimenta do reino branca. Pimenta do reino branca. Está vendo? Muito pouquinho. Muito pouquinho. E bem raladinho, para ele não aparecer realmente. A mostarda. Aqui tem uma colher de sobremesa. E agora a gente vai misturar isso aqui. Ah, e sal. Pode botar uma colher de café. Aí vocês experimentam, né? Pronto. Isso aqui é uma base para qualquer pâté que você for fazer. Aqui você pode colocar tomate seco, como eu vou usar. Fazer de limão. Fazer com azeitona. Tritura a azeitona e faz tudo que eu vou fazer aqui. Vocês podem fazer no liquidificador, uma quantidade maior. Aqui eu estou fazendo uma receita e vou dividir por duas. Mas se vocês estiverem recebendo muitas pessoas, vocês fazem. Para cada quantidade dessa, um sabor diferente. Deixa eu misturar com o fio e tudo mais fácil. Olha a textura. Está vendo? E o meu está líquido. Isso quando vai para a geladeira, ele vai firmar mais um pouco. Aí vocês podem colocar essa base aqui também. Vocês podem antecipar, né? A gente está falando de antecipar. Precisa não deixar tudo para a última hora. Vocês podem fazer isso aqui. Colocar em filme plástico primeiro. E colocar de preferência no depósito que tenha tampa. No tapaué que tenha tampa. Então bota o filme plástico e bota ainda uma tampa por cima. Para não pegar nenhum resíduo de água ou de gelo. Aqui eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com o tomate seco. Eu vou só esprender. Está vendo? Porque ele é uma pastinha. E eu quero ele mais grosseiro. Com os pedacinhos aparecendo. Mas vocês podem liquidificar, como eu falei. Tudo junto. Já com a quantidade que você for usar de pate. E é isso aqui que eu vou fazer com o tomate. Feita a base. Dividi no meio primeiro. Porque como eu disse, eu estou fazendo uma receita que eu dividi em duas. Mas essa base vocês podem guardar. E podem fazer já uma quantidade boa. Três quantidades dessas. Para depois fazer o pate que vocês quiserem. Aí vamos começar pelo do limão. O suco de um limão que eu espremi e coei. Aqui eu tenho tomilho. Tomilho, eu já disse aqui que eu não gosto muito. Mas tomilho combina muito com tudo que é de limão. Inclusive tem o tomilho e o limão, né? O fresco. E aqui é difícil de achar. Aí eu estou usando desidratado. Eu vou colocar uma pontinha. Uma colherzinha de café de tomilho. Aqui tem salsinha, cebolinha. Tudo bem delicado. A cebolinha extremamente fina, bem cortadinha. E a raspa do limão inteiro, do limão taitinho. E aqui é só mexer. Aí é que está pronto o pate de limão com ervas. Essa mesma base aqui vocês podem colocar como dentro. E fica uma beleza. Está pronto. Um pate. Agora eu vou fazer o tomate seco. Tomate seco eu espremi e cortei bem cortadinho. Tomate seco a gente faz com casca e tudo. Então se for cortar, se não for liquidificar como eu, tem que ter esse cuidado. Você já deve estar lotando aqui, né? Cortei meu dedo. Então está tudo bem cortadinho. E você tem que fazer isso também. Tem que ter a delicadeza de cortar bem a pele ou tirar. Esse eu vou colocar orégano. Ele já está temperado com orégano. Mas tomate e orégano são amicíssimos. Uma colher de chá de orégano. Esse vai ficar também mais picante. Então eu vou colocar. Uma colher de café de pimenta calabresa. E vou colocar. Umas folhinhas de manjericão. Que combinam muito com o tomate. E o manjericão a gente não corta picadinho como a gente corta as outras ervas não. Porque ela oxida muito rápido. Então o manjericão fresco você vai só dar uma picotadinha. O manjericão ele vai fresco e não vai para o liquidificador de maneira nenhuma. Então aqui eu botei três folhas grandes de manjericão. Vocês vão estar a gosto. E aqui a mesma coisa. Só misturar. Pronto. O patê de tomate seco. E aí a gente vai botar. Aqui é manteiga. As coisas que a gente come. A minha tá assim. O calor do calor. São as coisinhas que a gente vai deixar disponível lá para quem quiser usar. Aí a gente vai colocar mel. Você pode usar mel de abelha ou mel que você gostar. Aqui eu vou usar na minha mesa de frio também. Que combina muito com o Nordeste. Vou usar queijo coalho. Então aqui tem melado de cana. Ou mel de ingênia como a gente chama aqui. E aqui eu vou colocar azeite. Muita gente gosta de uma torradinha com azeite. Então a gente coloca esses três também. Aqui eu tenho queijo cottage. Vocês podem usar um queijo cremoso que vocês gostem. O próprio catupiry que eu usei para fazer o patê. Vocês podem usar também. A gente vai fazer duas poções de patê. Que a gente já fez. E vai colocar dois queijos. Eu estou usando aqui o cottage. Aqui eu tenho o requeijão cremoso de copinho. O que vocês gostarem. Nesse eu vou colocar o patê de tomate seco. E nesse último o patê de limão. Com elas. Olha o fato de ter limão. O C ácido. Ele já deixa mais durinho. Mais consistente. Mas todos eles vão pegar mais textura. Depois que está na geladeira. Aqui eu estava arrumando. Porque eu já fui montar a mesa. Mas tudo isso que vocês vão preparar aqui. E fazer o que eu disse. Botar na geladeira até a hora de servir. No queijo cottage. Para diferenciar um pouquinho. O que é que você pode fazer. Colocar uma pitadinha de orégano em cima. Só para diferenciar. Você pode deixar esse aqui do jeito que está. O requeijão. Pode colocar um fiozinho de azeite. Eu não vou colocar. Mas aí fica aqui. No de tomate seco. Até para as pessoas entenderem que é um mais forte. Eu vou colocar uma pitadinha de pimenta calabresa. As pessoas já identificam. Já sabem que é um pouquinho mais picante. Então vai ficar aqui. Essa é a composição da mesa. Certo? Manteiga. Aqui. Dois patês. Limão com ervas. Tomate seco. Requeijão cremoso. E queijo cottage. Aqui tem manteiga. Mel. E azeite. E aqui são as castanhas também. Que é bem típico da época do ano. Eu estou usando aqui caixanha de caju. Que é a melhor caixanha do mundo. Para o Nordeste. Mas você usa a caixanha que você quiser. Dois tipos de amendoim. Um picante. E um de cebola. E aqui fruta seca. Eu estou usando damasco. Você também vai usar ameixa. Figo. O que vocês gostarem. Então esse aqui vai ser parte da composição da mesa da gente hoje. Os pães. Você vai usar pão, torradinha. O que vocês tiverem. E vocês vão fazer isso também com o prato que vocês tiverem. E dessa parte grossinha aí a gente vai fazer uma caminha. Eu vou fazer nessa lateral inteira. Aqui eu também tenho alface ruxa. Eu vou colocar aqui também. Vou intercalar. Isso aqui é uma sugestão de decoração. Mas vocês vão fazer do jeito que vocês gostarem. Do jeito que acharem melhor. Feito isso. Aí eu tenho um bisnago de pão. Que vocês vão comprar. Que vocês gostarem. Tenho um bisnago de pão. E tenho esses pãozinhos também com gergelim. Que pode ser pãozinho de alho. Pão de queijo. O que vocês gostarem. Então eu vou partir no meio. Para facilitar. Eu botei uma faquinha de serra para isso. E eu vou fazer o seguinte. Deixa eu deixar isso aqui do lado. Tá vendo? Na diagonal. Eu não vou cortar retinho. Não. E não cortem muito fino. Porque normalmente as pessoas. Quando vão se servir de pratinho. Ou mesmo. Num evento. Numa recepção. Tipo coquetel. As pessoas pegam um. E aqui dali já é a degustação. É como um canapé. Como um salgadinho. Então vocês cortam. Porque esse pedacinho aqui. Já é aquele pedaço do momento. Então vão pegar um. Vão pegar dois. Colocar num pratinho. Então vocês colocam na quantidade. Que comporta aquele patezinho. E não molhe tudo. Não cai. Então aqui. Então você vai fazer isso tudo. Eu já arrumei um aqui. Mas eu vou mostrar como é aqui. Tá vendo? Esse corte é bem legal que vocês façam. Porque ele vai segurar também. Independente se é assim. Ombulada como essa minha. Uma barca. Ou se é um prato. Ele vai segurar. Um segura o outro. Pela posição do pão. A posição do corte. Ele dá sustentação. Então aqui você vem aqui. Na quantidade. E vai colocando aqui do lado. Pra deixar o seu pão bem bonito. Pronto. Olha como ele ficou. Vocês podem usar só ele também. Aí aqui vocês tem a opção de cortar já no meio. Ou deixar uma faca serra disponível. Pra os seus convidados. Pra sua família. Se servir. Eu vou colocar o pãozinho inteiro. Aqui se for maior. Cabe torradinhas. Ou num prato a parque. Vocês colocam o que vocês quiserem. Vai ficar assim a nossa cestinha de pão. A nossa base. Pra os convidados se servir. De pate, creminhos. Molho. O que vocês fizeram. Olha que delícia. A textura. Olha esse daqui. Olha a textura. Olha. Olha a textura. Depois de geladinho. Como é que fica. E agora é só. Experimentar e ser feliz. E excepcionar seus convidados. Com uma delicadeza. Desce na sua casa. Muito bom. Beijo. E se tiver interesse. Vão lá. Tem uma playlist de comidas de Natal e Réveillon. Que vocês vão gostar muito. Eu acho que tem. Tem mais de 30 pratos. Pra vocês combinarem. E fazer o seu cardápio. Se preparar. Se organizar. Que vai dar tudo certo. E no final do vídeo. Eu tenho um recadinho pra vocês. Eu tenho um recadinho. Tchau, tchau. Aí vocês vão, ó, essa capa aqui, aí tem essa segunda página, aqui, que é a página da receita do dia daquele canal, tem essa parte, todos os ingredientes da receita, pra vocês não se perderem, poder levar no supermercado, levar pra cozinha, na hora que eu estiver fazendo a receita. E tem essa terceira página aqui, que vocês podem imprimir quantas vezes quiser, né, se vocês acharem que tem pouco espaço pra o que vocês querem escrever, ela tá só, a gente tá assistindo o vídeo, ela tá lá, ela colocou isso, substitui por isso, ela colocou como na receita de hoje. Aí eu coloquei cebolinha, coloquei mangelicão e deu certo. Se coloca aí mangelicão na receita de hoje, coloque lá nos comentários que eu vou gostar de saber se deu certo. Essa parte de cima, a mangel é maior, que é pra vocês justamente encadernar. Vai sair duas páginas a cada vídeo. Só esse primeiro vídeo aqui, que vai ter as três páginas, que é a capa. E na última vai ter mais três, porque é a capa final, certo? Do canal de receita de vocês, que vocês fazem com um papel mais grosso, que vai durar, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.